Hã-hã-hã, é nós mesmo, ó, ó, tá ligado vagabundo? Vamo gostar pra esses cus como é que faz Só Mandelão, elas gostam, só putaria, só Mandelão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra 17 só pra borrar meu piro de bafão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra 17 só pra borrar meu piro de bafão Tá bom aí, DJ? E aí, porra? Tá bom? Aumenta esse caralho aí, mano Tá bom, tá bom, tá bom Tá bancada vem aqui pra dizer Se é que só pra borrar meu filho de batom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bancada vem aqui pra dizer Se é que só pra borrar meu filho de batom Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha das casinhas Gosto de mama sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha lá do beco, com a só de mamar sorrindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha lá do beco, com a só de mamar sorrindo E aí, e aí, Gizeguina Fala com o trem, fala Tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra 17 só pra borrar meu piro de babão Tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra 17 só pra borrar meu piro de babão Tá bom, aê DJ, e aê porra Tá bom, aumenta esse caralho aí, mano Tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra 17 só pra borrar meu piro de babão Tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra 17 só pra borrar meu piro de babão Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha das casinha, com a só de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha lá do beco, com a só de mamar sorrindo Quando ela vê o G.W., ela fica se sentindo Quando ela vê o G.W., ela fica se sentindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha lá do beco, com a só de mamar sorrindo E aê, aê DJ, G.W., fala com o trem, fala Fala com o trem, fala Aham, 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 aham Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala